Aham, a hora chegou desse vídeo Essa pergunta que eu não quero calar Eu não sei Isso é inexplicável Nossa, tô ficando vermelha Eu me sinto desconfortável, gente Cabra safado Que coisa estranha Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rosinha que estuda português Oi, sim gente, minha gente Vocês sabem como eu amo vocês Eu sempre recebo muito seu apoio Muitos mensagens, comentários bons A gente sempre fala com vocês Isso é tudo maravilhoso Mas a internet é uma terra sem lei E às vezes alguém cai de paraquedas nos comentários E fala as coisas estranhas Muito estranhas Respondendo nos comentários pra vocês Às vezes alguns comentários me deixam com boca aberta E olhos caindo na mesa Então durante de um tempo Eu decidi salvar alguns desses comentários Para um dia fazer um vídeo respondendo esses comentários Que são bem bizarros Nossa, eu não sei como vai dar O que vai dar esse vídeo Sim, eu entendo que a internet é essa terra sem noção Porque qualquer um pode chegar Falar qualquer coisa Isso acontece no mundo inteiro E eu não levo muito sério Mas vamos responder como já essas pessoas maravilhosas Escreveram pra mim algumas coisas Tudo preparado no meu computador? Eu já não lembro o que foi lá Vamos ler juntos Por que essa brasileira Vi que se fica... Eu não perco sei que ler Por que essa brasileira fica se passando por russa? É uma personagem que ela faz para o seu canal Existe uma categoria dos comentários Que eu recebo, tipo, há tempo, há tempo Desde o início do canal Que eu sou, na verdade, uma brasileira Que está fungindo russa Para ganhar visualizações Seguidores e tudo de verdade Tem ainda um monte de gente pensando nisso Que eu sou aquela brasileira Que é fungindo o tempo todo Até foi pra Rússia Aluguei uma família russa com casa deles Gravei vídeo lá Até aprendi o russo Isso é maravilhoso Eu não sei o que é isso E é engraçado E no mesmo tempo É um elogio gigante Porque pessoas realmente Ouvindo me falando português Pensam que eu sou brasileira Cadê cidadania? Por exemplo, Luiz Tadashi Fala que acha que você é brasileira Disfarçada de russa Ou outra pessoa fala Mas afinal, você é russa ou brasileira? Beijo no seu coração Essa pergunta que eu não quero Calar Gente, eu sou russa Nasci lá mesmo Skavuzka Vodka Balalaika Katjusha Como mais eu posso travar? Aqui, olha Eu até tenho um ursinho Um urso de estimação Ivan, eles não acreditam que eu sou russa Sabe? Olga estava igual Pinto no lixo Dá pra chamar uma mulher de Pinto? Esse pra mim é estranho Eu não sei Porque tudo o que eu sabia sobre Pinto Não era um elogio Não sei o que significa isso Eu não sou Pinto Próximo Ah, esse eu gosto Esse eu recebi no Instagram Você está se tornando uma brasileira perfeita Nós não vamos te devolver para a França Não me devolve pra França Pode me devolver pra França Pra uma semana, por exemplo Pra algumas férias Eu depois eu volto Não posso ficar lá muito tempo Eu não sou da França Eu sou da Rússia Ai, isso é maravilhoso Maravilhoso Confundiu um pouquinho Tudo bem Por que você escurece seu cabelo? Eu não escureço meu cabelo Eu nunca pintei os meus cabelos na vida Isso, cor castanha natural Real, oficial Não sei se hoje a luz está bom E dá pra ver, né? Eu não escureci nada Juro Porque ele pensou que eu escureci meus cabelos O que está acontecendo? Ai, próximo Chinesinha como uma carinha de sapieca Deve ser no entrílio Francisco me perdeu depois da palavra chinesinha Chinesinha? Tem algum outro significado da palavra chinesinha? É mulher da China, né? É sim Eu não sou da China Não sei o que dizer Que estranho Acho que um dia eu vou precisar confessar Que eu sou uma brasileira Na verdade, eu sou gaúcha Nasci no Rio Grande do Sul Mas depois foi criada no Nordeste Depois me levavam para o Nordeste Eu fui criada lá No Piauí, direito Piauí é meu estado Mas depois precisava mudar para São Paulo Estudei na universidade em São Paulo Por isso meu Mais manjo aqui Nessa cidade Mano do céu, sabe, né? Isso é o que essas pessoas querem ouvir Talvez, né? O sotaque dela está pior O que está acontecendo Eu não sei Eu acho que o meu sotaque é sempre mesmo Pode ser que Por causa do que eu falo três línguas Praticamente no dia a dia É russo, inglês e português Por isso eu ainda não me estabeleci completamente em português Minha família fala russo comigo Então quando a gente liga A gente fala russo Com vários amigos estrangeiros eu falo inglês Inclusive aqueles que moram no Brasil E o resto do tempo eu falo português Eu acredito que se eu falasse só português E esqueceria toda a minha outra vida, né? Todas as outras áreas da vida Meu português já seria muito melhor Muita Menos sotaque Muito melhor Mas como eu estou me jogando de um sotaque para o outro De uma língua diferente de outra Talvez às vezes aconteça isso Especialmente eu percebo isso quando falo muito pelo celular com minha família Se a gente tem uma conversa de noite inteira Ah, no próximo dia eu já acordo E meu sotaque fica muito russo, sabe? Eu falo muito cada palavra até o final E cada palavra Então isso é o que aconteceu Você é portuguesa, Olga? Não Eu sou russinha que estudou português Juro Isso é verdade, eu juro Tenho uma dúvida Você é da época da União Soviética Ou você é comunista? Peraí Tem só dois tipos de pessoas Um da época da União Soviética Outro são comunistas Como eu estou mais lendo esse comentário Ele fica mais bizarro Eu nasci no ano 91 Como vocês sabem, né? O ano quando o comunismo acabou Por que eu estou tentando responder e achar uma lógica aqui? Aqui não tem lógica Bora para o próximo comentário, por favor Gente, posso? Posso? Posso passar isso? Por favor Você passa as mãos no cabelo 500 mil vezes por vídeos E ele até me mandou um e-mail para eu perceber isso Petronio Petronio, muito obrigada que você usa o e-mail Olga do Brasil Para me mandar as mensagens importantes Principalmente da cultura do Brasil Da música E sugestões Isso é muito legal Você é um cara muito atencioso Que você cantou 15 e 1 Agora aconteceu 15 e 2 Só Próxima Tu cortou o cabelo ou tu usava peruca? Socorro, Deus Não sei o que dizer Só sentir Se fosse peruca, eu fosse uma peruca de muita boa qualidade Gostaria de saber onde está a loja como esses tipos de perucas Eu não sei Isso é inexplicável Eu gostaria de saber o que passa na cabeça Isso é muito interessante Só em caso, eu não usei peruca Tá bom? Só para tirar as dúvidas É peruca Na real, você não é russa de verdade Não é? Só nasceu lá Você é de decidência judaica Estou errado? Eu nem sei como que começar Nossa, mas isso foi engraçado Você só nasceu lá, né? Ai, socorro, Deus Primeiramente, a maioria das judaicas do mundo Saíram da impíria russa Até existe um nome para esse tipo de pessoas Existe um nome Russos judaicos Russos judaicos Mas eu não tenho nada a ver com eles, não Eu sou russa normal Super típica Eslava do Sul Na mais típica que pode ser Eu nasci lá E morei 27 anos 24 anos atrás Só saí Mas morei toda minha vida Ah, bom, então assim sim Olga, você saberia me responder Qual o principal motivo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Se você não sabe, posso revelar para você Vladimir, Vladimir, Vladimir Putin Eu já pedi vocês não deixarem os comentários para meus vídeos Não, não quero saber seus planos Não quero saber os secretos Não quero saber revelações Por favor, peço devolver a conta para o Raimundo Nonato Espero que ele está vivo ainda E vamos mudar o assunto, gente, né? Vamos mudar, vamos mudar Linda garota de Berlim Por que de Berlim? Linda garota de Berlim Próxima O que você faz aqui no Brasil? Fale a verdade Russos não são confiáveis Hermes Nada de mais Nada, não Se você quando vai ir para dormir hoje Não esqueça de fechar a janela E a porta atrás da sua casa Porque geralmente você deixa aberta E fica muito mais fácil espiar a sua casa Observar o que você está comendo Qual roupa você usa Que time você torce Essa é a informação que a gente precisa Sim Quase ideia Você deveria fazer Standard comedy Isso é bom Eu vou fazer só Não standard comedy Standard é chato Standard é coisa que qualquer um faz A gente vai fazer For do standard For do padrão Por que você não experimenta Coca-Cola? Ah Esse comentário foi para o vídeo Onde eu estava experimentando Caldo de cana E eu lembro que vi esse comentário lá E decidi salvar Porque eu achei interessante A gente tem Coca-Cola na Rússia E eu acredito que essa é uma das marcas mais globais do mundo A caldo de cana não E uma coisa que eu nunca provei antes do Brasil Agora eu entendi Mano Como é possível a Olga ser tal linda Tenho 18 anos e sou apaixonada por essa mulher Se algum policial está assistindo esse vídeo Ele já tem 18 anos Nossa, estou ficando vermelha Tiago, muito obrigada por seu comentário Eu acho que a idade é um clichê Estereótipo Idade não faz diferença 18, 38, 88 Isso tudo são os números, né? Eu me sinto desconfortável, gente Vamos para a próxima, por favor Olguinha, obrigada você por divulgar o Brasil de forma eficaz Não sei essa palavra Quando vai ter um namorado no Brasil? E a resposta Olga já tem Sou eu E que ela é uma mulher russa tímida para essas coisas Wesley Eu te pedi quantas vezes não escrever nada nos meus comentários Eu falei para você não falar para ninguém sobre nossos relacionamentos Wesley, você está achando muito Eu sou safadão Eu vou terminar com você agora mesmo, Wesley Cabra safado Na verdade, esses comentários me matam na unha Se alguém não entendeu a piada, eu não conheço nenhum Wesley Literalmente, não tenho nenhum amigo com o nome Wesley Principalmente, eu não falei nunca com nenhum Wesley Estou retirando meu chapéu para essa pessoa nos comentários Aham, sei Ela é uma espiar russa disfarçada de russa aprendendo português com certeza Gente, na verdade eu já tenho quatro anos no canal Quase cinco anos moro no Brasil E esses comentários sobre espiar É um dos comentários mais populares que eu tenho no canal Tipo, desde o primeiro dia do canal Até hoje, ainda hoje Minimum um comentário assim por dia Eu estou recebendo Tudo isso? Sim, muitos comentários mesmo Seu nome é Nikita e você é uma espiar russa Eu já não me importo com o fato que eu sou espiar Tá tudo bem Mas Nikita é um nome masculino Masculino Por exemplo, Nikita Khrushchev Um dos líderes da União Soviética Tem muitas outras Vocês podem usar o Google Mas é um nome masculino Então... É uma cantada estranha Não sei se isso foi cantada, tá? Sua testa é lisinha Se passar um pano nela Ela fica brilhando O quê? Esse comentário foi no Instagram Aliás, se você ainda me não segue no Instagram Você está perdendo esses tipos de piadas Eu faço screenshot e às vezes posto na hora Alguém se apaixonou por minha testa, né? O que é fazer? Lisinha Que coisa estranha Brilha muito no Corinthians Você é russa? Mas não é loira de olhos azuis Deus me ajude Warren, você tem certeza que eu sei brasileiro? Eu não consigo perceber o berimbau na sua foto do perfil E não parece que você é jogador de futebol? Ou pode ser você um sambista famoso? Não? Tá bom Eu não gosto de fazer esse tipo de deboche Mas essas perguntas me matam Atenção, senhores passageiros Quem está procurando as loiras com olhos azuis nesse canal? A Rússia é muito grande É grande de verdade Maior país do mundo E na Rússia tem muitas etnias muito diferentes Cerca de 50 etnias Por exemplo, essa mulher é russa E essa mulher é russa E essa mulher é russa E essa mulher também é da Rússia Tem mulheres do Cáucaso Tem mulheres do norte da parte central da Rússia Tem mulheres da parte da Ásia da Rússia É um lugar bem diferenciado Eu estava tentando na internet achar uns números Quantas pessoas loiras tem na Rússia Não achei uma pesquisa especificamente desse tipo Só algumas contas velhas que tem uns 30% da população Mas eu não sei se a gente pode acreditar nisso São algumas pesquisas que foram feitas muito tempo atrás Por algumas organizações não e muito confiáveis É assim Espero que expliquei bem Tua cabeça parece uma bolacha Maria Sim, olhando esse comentário Eu chorei horrores quando recebi Porque ele não é ofensivo Ele somente é estranho Você continua a ler esse comentário e pensa O que o ator desse mensagem queria dizer? Bolacha Maria é alguma coisa boa na imaginação dele, né? Alguma coisa gostosa? Eu não sei Minha cabeça é bolacha Maria De tal bater Pode ser ele está me avisando que alguém está grávida Ela está grávida, ele está grávida, eles estão grávidos Eu não sei Eu lembro que eu escrevi um post-anúncio de uns novos vídeos Onde eu estou provando comida do sul do Brasil E lá tinha esse comentário E eu fiquei presa nesse comentário Porque eu não podia entender Será que Junior precisava mandar essa mensagem para alguém? Mas por acaso escreveu nos meus comentários e me mandou? Junior, quem está grávida? Fala Ué? Eu não sei Eu acho que ela é espiafundindo de estudante de português Com certeza Mas a melhor parte desse comentário é que Sergio achou um amigo que se chama Denise Neto Sales Que está apoiando e falando É possível Ele analisou o canal, viu todos os vídeos, abriu o meu Instagram, leu o que eu estou falando, como eu estou escrevendo E entendeu a minha ideia principal no Brasil Descobrir os secretos da culinaria brasileira e levar para a Rússia Isso é o meu segredo Caraca Quando você fica velha, não vai ter ninguém para cuidar de você Não quis casar Com tudo respeito, eu não sei o que dizer Esse comentário me fez mudar a minha opinião Vou casar amanhã Obrigada por me mandar esse comentário Espero que eu não ofendi ninguém durante esse vídeo Eu quase sobrevivi Minha mente quase sobreviveu Não sei se eu preciso agora ajuda de algum terapeuta, alguma psicóloga E se você quer parte 2, respondendo comentários bizarros, me fala nos comentários Deixa like Manda mais comentários Quais você quiser Pode falar que a cabeça de bolacha, testa lisinha, está grávida, não quer casar, espiar Eu aceito tudo Tudo pode melhorar o humor É para rir até cair, gente E para aqueles que não assistiram esse vídeo até agora um complemento do dia Sua cabeça me lembra minha bolacha preferida Quero morder Para vocês Amém.